Pesa 10 quilos Mas o que? Menino ou menina, digam por favor Em alguns minutos trarão a sua criança Não seja ansiosa Senhora diretora, devo informar que nesta maternidade Temos o costume de colocar nos recém-nascidos O nome do santo que cultuamos no dia em que nascem Aparece uma ideia maravilhosa Aqui trago a sua linda filhinha, Ruperta Afoca Ruperta, Ruperta Afoca Não gostou do nome? Não, isto é sim, claro que sim Rupertinha, Rupertinha que não me mais adoraram É lindo, francamente lindo Minha pequenina linda Minha Rupertinha adorada Como se parece com a senhora? É seu retrato vivo É Minha lindinha É mesmo É mesmo Ela se pareceu muito comigo Mas o narizinho não herdou da minha família Ah, mas é tão linda Ah, mas é tão linda Ah, que belezinha Ah, que belezinha Aquela lambesgoia Não muda de humor Nem se nascer de novo É capaz de nascer Até mais resmungona ainda Eu sinto muito pelo Angelo Coitado Vai sofrer pra caramba Seria bom dizer pra ele Ir se despedindo da escola Angelo Você inventou essa notícia absurda Sim ou não? Se esse menino é mudo Por que não está na escola que deveria estar? Angelo Algum coleguinha fez você dar parabéns à senhora diretora Por uma coisa que não havia acontecido Nem acontecerá Angelo Confesse que fizeram uma brincadeira com você Vamos, confesse logo Tem que denunciar imediatamente o brincalhão Ou os brincalhões Que organizaram a sinfônia Que não tem graça alguma Quem foi? Ninguém Ninguém, professora Professora Compreenda que tudo isso é cura e imaginação Um vil descaramento desse menino Não posso falar Se não os diabos virão E vão me pegar pelas pernas Se eu tivesse cruzado os dedos Aí eu poderia O que você disse? Esse menino está louco Mas como não tinha cruzado os dedos Não posso Ah, meu amor Não diga, meu amor Se ele se nega a falar É porque tudo foi obra de sua imaginação Ou então porque defende os cúmplices Escute, menino Não me conformo com evasivas Por isso não voltará para a escola Enquanto não disser a verdade Você está muito tranquilo Mas eu não Se ele se assustar Eu vou nos acusar Eu dou uma boa surra nele Por ser linguarudo E outra em você Por ser medroso Agora não me amola mais Bebê, Damião O que foi? Olha só Ninguém tira da minha cachola Que vocês meteram o Ângelo Nessa história de dar parabéns Se acontecer alguma coisa ruim Eu acho que nessa escola Vai acontecer um duplo alunicídio Não fomos nós dois Além disso, você não tem provas Eu vou dar dois socos tão fortes Que as provas vão aparecer com vocês Pendurados num pote de luz O que estão fazendo aqui? Vamos, já para a sala Para a sala, vamos? O que foi? Chegou cedo por quê? Quero ver o Memeia Quando ele chegar da escola Ah, que pai bonzinho Olha, Marcela Nada do que você disser Vai estragar o meu dia Tenho o pressentimento De que o Memeia vai mudar Você está dizendo? Eu garanto que esse maldito garoto Logo vai sair da minha casa Só assim eu vou poder viver tranquila Terminaram de copiar o dever? Sim, professora Ângelo Por favor, fique de pé e venha aqui Não é correto um menino denunciar gratuitamente seus colegas Mas seu caso é diferente Fizeram mal a você E tem a obrigação de se defender Quero que aqui, na frente de todos os seus colegas Me diga quem é ou quem são os responsáveis por essa brincadeira Deixe de ser bobo Conta logo Fale, não tenha medo É a sua oportunidade Só assim os culpados terão o que merecem É, Ângelo Eu li nos romances com a vingança Muito doce Cala a boca, sua bordinha Fala logo, Ângelo Eu estou muito curioso para saber quem foi Estou esperando sua resposta Não, não posso, professora Mesmo que eu seja expulso da escola Não direi nada, nada Aí vem ele Parabéns, negrinho sangue bom Você foi um cara muito macho Eu estava com vontade de acusar vocês Para a professora Lupita Mas já sabem por que me calhei Mantenha o bico fechado Lembre-se que se você abrir a boca Sua mãe vai acordar durinha Poder, Ângelo Você é uma mentirosa É mesmo Na hora do Recreio Você disse que queria que Damião Meme O enrolasse numa travessura Para que ele fosse expulso Porque assim se livraria dele Eu falei sem pensar, eu juro Eu não acredito Você sempre desprezou o Ângelo pela cor Isso é outra coisa Ele gosta muito de você E você trata ele muito mal Não é amiga dele O seu irmão está chegando, filhinha Então, Meme Como foi na escola? Tudo bem, pai Alguma novidade? Como se comportou? Muito bem De verdade? É, papai Quem se comportou muito mal Foi o Ângelo, o negro Até foi expulso da escola Mas por que? Ele fez uma brincadeira De mau gosto com a diretora Pobre e coitado Os pais dele vão dar uma boa surra nele Mãezinha, eu não estou com fome Por que, meu filho? Não me sinto bem Posso ir para o meu quarto? Mas... Deixa ele, mulher Deve ter comido alguma besteira na escola Está bem, Ângelo Vá se deitar Eu vou fazer um chazinho para ele Para dor de barriga É difícil acreditar Que Ângelo tenha dito tanta besteira Para a senhora Caralho De onde ele tirou Que a diretora teve um bebê Chamado Ruperta Foca? Todos nós respeitamos Que Tamião e o garoto novo Inventaram isso E o ingênuo do Ângelo Acreditou na história E não tem maneira De confirmar a suspeita? Não, papai Porque o Ângelo Jurou pela mãe dele Que não denunciaria os culpados Você não voltará para a escola Enquanto não disser a verdade Se faltar o juramento Sua mãe vai morrer Vai morrer Meu filhinho Eu preparei um chazinho Meu amor Está chorando O que você tem, minha vida? Eu não quero que você morra, mãezinha Eu não quero que você morra Mas meu filho Eu nem estou doente Por que disse que eu vou morrer? Eu pensei nisso E me deu muito medo Eu não quero que aconteça comigo O que aconteceu com minha mãe Que perdeu a mãe dele Meu anjinho Me escute Não pense nessas coisas Não quero que você morra nunca, mãezinha Nunca Eu não vou morrer, filhinho Claro que não Todos os dias eu peço a Deus Que me dê sempre vida Para ficar com você Para ver você se tornar um grande homem E conhecer os netinhos Que um dia você vai me dar De verdade, mãezinha Você não vai morrer? Claro que não, meu amor Calma, meu querido Não chore mais Estão batendo na porta Eu vou ver quem é Mãezinha linda Você é quem eu mais amo no mundo Querem ver você, meu amor O que fazem aqui? É, nós combinamos fazer o dever juntos Estude, filho Isso vai ajudar a espantar Esse pensamento ruim da sua cabecinha Vou deixar vocês trabalhando Então, você já disse para os seus pais Que a diretora proibiu você De entrar na escola? Não Ai, que bom Porque nós já temos uma solução Hum? Hum?